O handebol feminino da FMD Fulb é pentacampeão da Copa Brasil. Foram cinco jogos disputados em Umuarama, no Paraná. A final foi contra a equipe de Itajaí. Tivemos quase 100%, perdemos uma partida, no momento que podíamos perder. Enfrentamos a nossa chave, que foi bastante difícil, quatro equipes, eram quatro equipes que têm possibilidades de ir para a Liga Nacional. Então, acho que fomos muito bem. O cruzamento também contra a Caxias, que é outra equipe que é sempre tradicional dentro da Liga. Vencemos bem. E a final contra a Zebra do campeonato, que foi a equipe de Itajaí, mas que no Clássico deu Blumenau na final. Josi é a goleira principal do time e garante que na defesa a equipe está muito bem. Defensivamente, a minha equipe me ajuda bastante. O nosso padrão defensivo é muito forte, tanto que a nossa média de gol foi, a gente tomou em torno de 18, 20 gols no máximo em todos os jogos. É uma média baixa por rede de bola. Então, o problema lá está e está resolvido. As duas armadoras de Blumenau foram eleitas as melhores de toda a competição. Manuela e Luciana vieram da Argentina e, desde fevereiro, defendem a equipe da FMD Furby. Foi um orgulho muito grande, porque estar aqui e estar aprendendo muito me serve muito a mim, para a minha carreira. Sou muito chica, tenho 21 anos e me gosto de aprender. E o meu primeiro passo é sair da Argentina para jogar em um melhor nível. E sinto que estou aprendendo muito e foi um orgulho de ter ganhado esse prêmio. E agora tem que manter, né? Não pode rebaixar o nível. Não, tenho que esforçar-me para cada vez melhorar. Agora, as meninas treinam pesado. O objetivo é manter o bom aproveitamento na defesa e melhorar o ataque para as próximas competições. Nós temos já na semana que vem os Jogos Universitários Catarinenses, que são classificatórias para o Brasileiro, para a Olimpíada Universitária Brasileira, que vai ser em Goiânia. Vamos tentar aí mais um título em nível de Brasil, mas primeiro a gente tem que passar aqui pela fase estadual, porque é bastante complicado. Nós temos equipes difíceis aqui também a bater. E vamos esperar a Liga Nacional, qual é o resultado, se começamos a jogar ou não. Mas o nosso foco a partir disso é Olimpíada Universitária Brasileira e Jogos Abertos Santa Catarina.